É rapaziada, chegou o fim né, a Copa de Mundo Feminina aí pra seleção brasileira Foi eliminada na fase de grupos aí, após empate com a Jamaica em 0x0 E um vexame né, pelo que se esperava, pela proporção que teve a Copa do Mundo aí Acho que é a maior na história do Brasil, muita gente assistindo A própria KZTV, 2 milhões de pessoas simultaneamente, mais de 2 milhões na verdade E após a partida, a Marta, a maior jogadora brasileira da história né Com várias bolas de ouro aí, não lembro exatamente agora, acho que é 5 ou é 6 Deu um discurso bastante firme e emocionado, veja aí Eu quero que as pessoas no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo que estavam tendo Quando começou a Copa, que continue apoiando Porque as coisas não acontecem de um dia pra o outro A gente tá vendo aqui seleções que vinham pra Copa do Mundo e tomavam de 7, 8, 10 E tá jogando de igual com os grandes Isso mostra que o futebol feminino vem crescendo Isso mostra que o futebol feminino é um produto que dá lucro Que dá prazer de assistir Então apoie, continue apoiando A Marta acaba por aqui Não tem mais Copa pra Marta Eu tô muito grata Pela oportunidade que eu tive de jogar mais uma Copa E muito contente com tudo isso Que vem acontecendo no futebol feminino do nosso Brasil e do mundo Continue apoiando Porque pra elas é só o começo Pra mim é o fim da linha agora Obrigada